Música 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 Eu não lembro o que eu tinha que fazer aqui O que eu ia fazer, o que eu ia fazer Ai O que eu ia fazer aqui? Música Pegue mais um espectro Eu já peguei Será que eu já fui aqui? Tá cultivando todos os tipos de plantas Música Semente incomum que encontrar Não lembro se eu fui É ali onde está o tiozão? Eu não sei como chegar ali Tá É, tentei de todas as formas Não consegui chegar ali Poxa Ah, ele fala que está aqui Eu não consigo Vem Eu não sei onde ele está ali não Deve ter algum caminho secreto aqui que eu ainda não achei É que dá para subir lá Espera aí Ai Não, não sei como chegar ali não Vou conversar com você Ah, sou muito Tem uma grande roda bem legal Vamos para a roda chegar Lago já Um abraço Uma coisa à toa Já achei que eu entraria Eu já fui. Eu já fui, eu já fui, eu já peguei o bagulho. Eu já entreguei a semente, já né? Falta duas só. Dá pra abrir aqui. Salvou. Caralho, passei. Ah, dificuldade. Eu não entrei no mapa desse cara? Ah, passei. Ah, passei. Ah, passei. Tá tomando forma, mas alguns caminhos ainda estão em branco. Volte quando você tiver visto. Venho anotando algumas das minhas observações nesse mapa, você quer ver? Que que é? Revelar células de energia. E... qual que é a outra? Que que eu já fui? Já, né? Vamos lá. 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 Tem como vamos buscar outro espectro. Tem umas paradinhas aqui, que dá pra fazer aqui que eu não fui ainda. O outro espectro tá aqui. Então a lógica, qual seria a lógica? Eu sei que eu tenho só esse, não é? Eu tenho um aqui, mas aqui eu não consegui pegar Encontro o coração da floresta Eu já peguei, então só tem esse aqui mesmo, tem outro, tem que vir aqui Eu tenho que descer aqui, nessa última bagaça, eu acho Ou não? O caminho pra cá é por aqui Mas se eu vim aqui, não, acho que eu vou vim aqui Vamos Aqui aí, talvez eu vá pra lá, porque aqui não tem caminho Tem caminho aqui E tem caminho aqui Tá, me irrita não, irmão Eu espero que eu pego os dinheiros ali Ah, eu vou morrer pra você não Olha, não tinha isso Até agora tem Boa Tô ganhando algum dano ali Vai Hierroo você já tinha passado Vou pegar aquele minério ali, não, eu vou voltar para pegar A filha da mãe Ah bicho chato Um saco de outro Bom Ajuda ai irmão Falou Vou dar uma olhada aqui Não Como é que eu volto agora Caramba Meu Deus Vou dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui Boa 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 Bi Jonas Oi Boa Boa Vi Mas não é o culo Ah, anima! O que é isso? Ah, anima! Ah, anima! Ah, anima! Ah, você teve um fragmento espiritual? Gaste vida para lançar magias quando estiver sem energia. Não? Vai! Ah, morreu velho! Mas que chato! Eu tenho que pegar aquele... esse aqui... e esse aqui... Então aqui eu tenho que descer... Então aqui eu tenho que descer... ... 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 E aí, dá pra se pegar aí. Ué. Ah! E aí? 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 Ah, bem-vindo. Chegou a hora certa. Acabei de descifrar essas pedras. Por todo o mundo, elas podem parecer um monte de rochas, mas para mim são uma chave. Percebe que algumas são longas e outras curtas? Elas são notas de canção. Hum, tenho certeza que a canção abre esse portão para túneis da meia-noite. E aí? Oh, tá? O que é isso? Como é que eles não entendem a desabar essa anotação de pedra? O que é isso? 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 Talvez Para a minha vida Agora Lá acá não tô nada Lá cá tem coisa Ah, não, já está tudo bem. Eu vou matar você. Vamos. Opa! Olá, olá, fiel viagem! Todos os braços por todo esse lugar parecem feitos por algumas criaturas gigantescas. Bem, eu pelo menos estou feliz que ela já era. Deixou um quebra-cabeça tão fascinante para o mafiar. Vamos parar, né, mano? Só demais. Boa! Esse cara? Ah tá, esse cara aqui eu já fiz. Artefato nos túneis da noite. Abra o portão e encontra o artefato para toque. Eu acho que o artefato é esse aqui, não é? Uma... E ai, eu faço o que? Mas, ai, eu faço o que? O que tá bagado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí sei lá vai como que eu fiz isso não, 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 não Ah tá, peraí Vou ver que vai, vou ver que eu já entendi o bagaço Não acredito velho Ah tá, peraí Eu acho que vai dar minha vida Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá, peraí Ah tá, peraí Ah tá, peraí Boa Ah tá, peraí Ah tá, peraí É, eu esqueci que eu posso, deixa eu ver, o que que eu tenho que fazer aqui Tá, como que eu vou fazer pra aí? Tá, como que eu vou fazer? 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 O que é isso? Ah Oh Oh Ah 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 Sai maluco Que que eu roubo, não tem como Não dá para recuperar a vida Não dá para recuperar a vida Esperar aqui o bagulho... Agora nós vamos... Agora eu te acerto... Filha da égua... E agora o que eu preciso fazer... Calma devagar... Aqui estava o porto... Não, não, eu tenho que passar para o outro lado... Eu acertei de primeira mano... Caralho da minha rua... Caralho da minha rua... Caralho da minha rua... Vou usar mais lugares aqui... Vou roubar... Caralho da minha rua... Toma a mulher... Tchau, tchau. Ah, tá, 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 tá. Eu não preciso pular, velho. Tô ficando, eu não preciso pular. Por que que não tá dando pulo triplo, velho? Caralho. Ô ignorância, né, irmão? Tchau. 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 oh. Tchau. Eu estou com uma tabuleta, o que você tem aí? Tenho um guia para ler as pedras, seria bom ter isso antes né? Minuto O que me deu? Vasilha de luz espiritual gigante, a luz espiritual pode ser trocada com criaturas amigáveis por diversos itens e melhorias Bom, completei mais uma missão secundária Estou tranquilão Rod, tranquilão mano Olha essa bagaça aí de coronavírus aí né mano, mas tamo que tamo Bom então aqui eu liberei, então o bagulho vai ser por aqui mesmo né mano Que lado aqui Deixa eu transportar pra cá Essa parada de coronavírus aí que ta tocando terror mano em tudo que é Que é lugar então tamo de boa Tá foda mano Não posso levar meu filho pra ver os avós Não posso ver meus pais Ai bombado Não posso ver? Então tá bem complicado mano Como que eu pego isso aqui, hein Posso subir daqui? Quase Por que eu não subir? Ah, mano, que chato, velho A dengue é muito chata A mozadengue Não Ah, joguinho, joguinho, joguinho Sim, mano, fora isso aí, né, mano Que bagulho é o tempo todo, velho Os jornais, a porra toda Tá bem chato isso aí, mano O que eu tenho que fazer aqui? Opa Ai, cara, não vou morrer Bom, Natinho, ó, boa Ah, já vi que não... Ah, já vi que eu tenho que fazer aqui E aí Ah, tira, 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 tira Caralho, é mais rápido arrombado Eu já citou no catálogo da Netflix, tá foda, mano, nem me fale, velho Nem me fale Eu tô joguinho, tô joguinhos, né Vamos ver se Eu não consigo passar E aí, filhote Deixa eu passar aquela bagaça ali Deixa eu passar Ah, eu consigo te acertar Tua pirainha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero aquela vida lá, sai fora Ah, eu quero aquela vida lá Filha da puta Caralho, porra aqui O que tem pra cá, deixa eu ver Boa Achei, não pegou por quê? Tô safe agora porque... Ah, dá pra dar a volta Aí Ah, vai... Um barco Ah, vai... Um barco Ah, vai... Um barco Que alcanço? Não Eu tenho que subir lá no bagulho A correnteza tá forte, mano Oh, esse joguinho aqui é foda, velho Já tô com umas horas deles Já tô com umas horas deles, hein Ah, eu tenho que vir aqui Ah, eu tenho que vir aqui Ah, eu tenho que ir ali Ah, eu tenho que ir ali Ah, eu tenho que ir ali Nesta forma é uma luta Ah, eu tenho unidade Puta, sem mapa é um Ah, entendi Não, o Rod, tá foda esse bagulho aí, mano Foda que tipo, a minha esposa trampa no hospital, mano Ela não pode parar de trampar não, eu tô de quarentena, tô em casa Eu vou precisar mais minha esposa pra ir trabalhar Eu nem vi o que ele falou Tem coisa pra baixo Ah, cranguei Mas eu sou egoísta Vou ver que tem casa pra cá Tem dinheiro ali Caralho Meu Deus velho Dificuldade Isso Vou aqui Não É dinheiro Ah Ha, que vida da puta Saber que A porra de uma armadilha ali, mano Tem como não Tem como não Como é que eu vou pegar aquilo lá Que foda Vem cá, oh Feste Será que dá pra ficar lá em cima daquele negócio lá Ele tem um Olha que um bate Foda Da, dá pra ir subindo Show, 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 deixa eu ver como é que eu suco lá agora Tem que acertar a porra da bolha Pode ser aqui também Se eu conseguir fazer isso aqui Sai daí Caralho, eu vou morrer Caralho, quase que eu morri É, tinha que vir aqui de qualquer jeito Não tinha como não Boa, filha da puta Não tenho nem ideia de como vai pra subir ali Sai Ah, eu tenho que ir Ai, bicho Opa, escudê Ai, eu tenho que ir embora Ah, peguei um bagulho Esse joguinho aqui é foda Mas esse joguinho aqui é pra cardíaco Se engraçando É foda o bagulho Tem uma porrada de caminho ainda Caminho pra lá, caminho pra cá Tô mordendo é não só isso Que a gente quer a vida e as asas Para pegar É uma pena que não podemos ser Como aquelas feiras parquáticas Elas se retraem As minhas penas Caso eu pudesse fazer isso Pescar seria bem menos doloroso Porra nenhuma Sério mesmo Eu vim aqui Precisa me dar porra nenhuma Deixa eu ver aqui Ih, não se mexa Você vai espantar os peixes Eles não sabem Ah, se eu tivesse uma rede Mas a minha está rasgada Se eu tivesse algum fio Você não teria nenhum fio aí Já ainda é uma rede? Não tem, irmão Não tem, irmão Deu ficar Agora você aproxima Ele é arrombado? Ele é arrombado Na moral Olha eu to Isso é onde eu to Tem nada pra cá Olha a cor Olha a cor Ah look, to rico Eu não sei como faz pra liberar aquela porra não Baixa a água Boa Boa Eu acho que está Apo Eu acho que Eu acho que Peraí, peraí, peraí Só que eu quero subir lá Só que eu quero que febre a minha vida Boa Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ah, tá, beleza Vem cá, bichinho Eu acho que ainda dá para liberar ali Beleza, peguei mais um ferro Você não teve um novo fragmento para o golpe Causa mais dano Tá Vem cá, bichinho de novo Vem Aperte LV Aperte LV Inimigos debaixo d'água Vem cá Eu vou ter que Ah, vou ter que trazer o bichinho até aqui Vem cá, irmãozinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem Vem, vem Vem tato E aí 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 A porra do mesmo lugar E aí 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 Opa, pra cima Opa, pra baixo Opa Aqui eu voltei pro mesmo lugar Ai, que caralho Vai ser isso maluco, tá, tá, tá Que que eu vou pra onde? Olha a fonte onde eu... Tá, eu preciso um... Caralho, eu preciso de um rixinho Eu vou precisar daquele bichinho chato Cadê ele? Vem cá, irmãozinho Vem cá, irmãozinho Ai Caralho, apertei o botão errado, velho Mato Mato Peraí Vem Vem Vem, vem, vem 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 Deu dar um barulho Vem Vem Eita Já tá Bugado aqui no barulho Vai, atira ai Vem Certo Não só Vem 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 O que é isso aqui? Você não teve um novo segmento, só os inimigos abertam mais desarmes de energia. Deixa eu ver se tem dinheiro pra cá. Aí, aqui eu solto aquele bichinho lá, vou precisar dele. Tá. Precisa dele porque eu vou ter que vir até aqui. Boa! Tá certinho, hein, jogo. Ai, que filha de uma... Eu vou ter que vir rapidão aqui. Soltar esse cara aqui. Vim aqui, desligar aqui, desligar aqui. Então, pegar esse cara aqui. Sai, 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 sai. Vim aqui. Pegar aqui. Moleque. Pedi primeiro, hein. Nunca mais. Quem que tá andando aqui? Nanus. Olá, intérprete explorador. Já viu tantas cores num lugar só, incrível, né? Foi o contrário, o segredo empresarial. É aqui que eu venho pegar toda a minha tinta. Os cores dão vermelho, assistível. Ah, e não jogo? Ah, snack. Vou comprar o meu mapa. Aí. Porra. Caraca, tem coisa pra cacete, hein. Bom, dá pra ir por cima, eu vou cair nessa bagaça aqui. Se eu for por baixo aqui. Se eu for por baixo aqui. Beleza. Abrir um caminho é um atalhozinho, né? É que é isso, alto. Falamos quase, hein. Tá, então tem que pegar o bichinho e estourar outro bagulho ali. olha que eu to bom demais olha o sapão eu não sei se passou desde que deixei minha vida, mas você me deu esperança o sapo está próximo, é outra coisa que eu acabei com o fedor familiar não há tempo a perder, voltamos a nos falar assim que você encontrar o espectro o sapão podia destruir tudo sozinho saco folgado deixei nada aqui para nós não, secreto deve ter alguma coisa secreta peguei, semente misteriosa boa tem coisa para ir por cima? tem coisa para ir por cima espera aí Hummm, aqui não dá pra ir não Entendi Ué, não destruiu lá? Ah, tem que te matar né, sua filha da mãe Caralho de bully Hummm Um Hummm Humm Hummm O que vai dar aqui? Vou ter que subir aqui, não tem como Esperar o bagulho Esperar, ela está em uma altura legal Tem um lugar para ir por baixo, que dava para salvar lá e tal Ali tem um bagulho Não sei que eu pego você hein filhão Peguei Tem um aqui em baixo Preciso pegar Não dá para eu vir para cá ainda né mano Não dá para eu vir para cá ainda Beleza Peguei o segundo Vou liberar aqui Não Não Animal Puta que me pariu Burro Vai falar que eu tenho que empurrar Vamosomo Não 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 Vamos tomar na cara Olha você também Cheguei o segundo Eu não fui pegar a porra do espectro ainda Espera ai Espera ai Espera ai Eu vou pegar aqui Vai morrer ai animal Filha da puta Vou pegar aqui Sim Ah... Meu pai... Caralho, eu não peguei o bagulho que era para pegar... Da puta, mano... Peguei... Eu queria... Hora só para pegar uma vida lá, eu não estou a fim... Já peguei... 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 Entendi... Já peguei... 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 Pronto... Por que... É que... Eu vou ter que dar uma volta no bagulho. Por aqui? Ah não véi Como é que eu vou passar isso aqui véi? Ai carai, nem vi Ah mano, eu tenho que passar aquela parada, como é que eu vou passar aquilo lá? Não tem como não mano, vai Não tem como não Como eu vou passar aquela mena Não tem como não Não tem como não Ah mano Não tem como não 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 Não tem como. Não tem como. Tem que usar algum. Não peguei velho. Eu acho que eu não peguei. Não peguei velho. Vamos lá. Vamos lá. Em que momento eu deixei de comprar? Vamos lá. Vamos lá. Vida. Peguei todas. Vamos lá. 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 Eu tenho alguma... Não consegui ver. Vamos lá. 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 Não dá. Caralho velho, eu não sei qual a porra do item que tem que pegar velho Deixei em algum momento, deixei passar algum item que faz ele nadar mais rápido Só que eu não sei aonde eu deixei Eu vou fazer o seguinte Não tem problema não Vou procurar essa habilidade aí Vou procurar essa habilidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 10% agora Não, não é nenhum desse Animal Ah mano, o que é isso? Esse aqui também não tem nada Não, não quero descer disso Não, não quero descer Meu Deus, que dificuldade Olha o que eu encontrava, aquele maluco lá Não? Não, não quero descer Ah mano, já sei Já sei, é a porta né mano, eu abri a porta Deixa eu ver, e eu não fui, não entrei Com certeza, deve ser lá mano Certeza Caralho, agora filha Vou passar aqui Tem que dar a volta Tá bom Tá bom Problema não Problema não Problema mais difícil no bagulho Tem que dar a porta Aqui tem um bagulho aqui que eu não entrei Que ali em cima Beleza Beleza Tá Não 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 Mas é um órbito de vida ali vamos lá vou lá na porta Tô tentando sair na porta Boa! Caralho! O que é que é que é da puta? Graças a vida! Aí aqui Isso aqui Aqui pra que peguei Tá, é Aqui eu tenho que pegar Vim, tá Tá vendo o trampo que é esse bagulho aí, Rod? Não pode Aí aqui eu preciso o que? Tá, preciso subir na... Ah, deixa eu... deixa eu botar um bagulho aqui É importante, cadê o bagulho do Warby? Tá esse daqui Isso Vou botar o mapa Aí ó Pô, moço queima Aí aqui deve ser a porra da habilidade de nada mais rápido Você vê? Ah lá ó, vestido aquático Que animal né velho Agora sim meu querido Ah 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 Não sei o que eu liberei isso aqui, pra ficar preso ou não? É, mas eu tomo muita coisa na arma Tem alguma coisa pra pegar lá Ah, entendi ele mais ou menos Ai, porra Já eu quero subir lá em cima, mano Vou deixar uma bolha subir... Ah, não sei como é que faz na arma Ah, vai se f*** Não sei Mas agora eu consigo pegar o bagulho ali Não sei 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 Tô vendo ali, uma vidrizinha... Dá pra pegar aqui né Se eu fizer isso aqui Eu não consigo Ah Não dá pra pegar não Foda-se Foda-se Peguei o ponto, por favor De nada Aqui tá quebrado O bagulho Algo errado com o Cloak Depressa Ih o chapão que foi Ah Eu sei se nesse chão Onde está Ah, não A 새�crição Onde está Não Não Ah! Ah! Vamos ver quanto tempo é Eu tenho que fugir até Boa Sai! Pago! Filha da puta! Ah! Mano! Tagarra as vezes e enche o saco velho Caralho Não! 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 eu não tenho como é que é um botão de cancelar h ai errei Estão botando que cancelar a porra do Groove na parede Entende O que é isso? A gente vai ficar bem O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Caralho! Sai daí, mano! Caralho! Sai daí, mano! Boa! 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 Caralho, ta parecendo o cuphead Agora eu não posso perder vidas Eu não posso perder vidas Não se esqueça de não se esqueça. Não se esqueça de não se esqueça. Acho que eu vou ter um ataque aqui. E aí? Ah, eu falei isso, cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Isso aqui ajuda Isso aqui ajuda Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Ah, isso aqui é o que? Claro É pra caralho Vai tirando o que é isso? o rei do fadinha lá no tempo aqui é x Caralho, velho! Olha isso! Já estou tomando dano! Vamos lá, vamos lá! Basta te caralho, escuta. A cruz do muro com vida! As vezes deixou o muro com você. É o mesmo tempo! Pocahontas! Música A cruz do muro com a coroa! Fala! Música Voz te careful! Caraca, sai dessa merda aí Eita, essa parede 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 Caraca, eu matei o sapão Eita, essa parede Caraca, achei que não ia conseguir passar essa porra Força da floresta Beleza Beleza Eita, essa parede Eita, essa parede Cadê a coruja Cadê a coruja Cadê a coruja? Eita, essa parede Eita, essa parede Eita Eita Eita, essa parede Eita, essa parede Eita, essa parede Eita Eduardo Eita Eita, essa parede Eita, deixa a queda a galera agora é e aí eu vou colar aqui primeiro o que você tem uma semente misteriosa que eu peguei eu vou levar lá é uma coisa forte aqui a palavra que a terra caiu muito mas é a primeira vez que realmente só que era mais do que o guardião do batalhante inteiro e eles estão esperando o que conseguiríamos para dar gravação para lá ok eu tenho eu tenho 3 coisas só não dá é com a missão do tiozinho aqui né eu nem lembro para que lado que é 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 Esse aqui, diamante bruto, eu não encontrei Do outro lado que eu vou Boa Ainda vi o que eu tinha que fazer aqui Mas Super Ah mano, isso aqui era chato pra caralho Caralho Eu tenho que ficar aqui, isso aqui é chato pra caralho acertar aquela bagaça lá velho Eu tenho que ficar aqui E eu sou uma epurra ainda O que que foi? Eu vou ver os perga O que foi? Ah, vou morrer. Vai ficar merda, se eu conseguir ir. Ai, desfile. Ai, errei o botão. Vou morrer. Ok, cara. Ficou-ficou-ficou-ficou. Vou morrer. Ficou-ficou-ficou-ficou. Ficou-ficou-ficou-ficou. Ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou. Ficou-ficou-ficou-ficou-ficou. Ficou-ficou. Ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou. Ficou-ficou-ficou-ficou. Ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou-ficou esse é o caminho adiante parece que caralho que foi perdido oi 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 a luz para cada árvore espiritual uma árvore para cada luz sempre existe um equilíbrio a luz por si só não é nada sem seu receptáculo e aí o que tem que fazer filhotes e aí oi 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 Vamos formar uma graninha Apesar da luz ser eterna nem mais Para sempre Se os gatos secaram Ele já não podia mais cuidar da sua dor Essa estiração já tornou-se meros efeitos Só que um dia já fomos Não tem mais nenhum chefão de novo Já parte zen do jogo Jarra Suprema Valeu pelo raid meu querido Seja bem vindo ai pessoal do Jarra Suprema Eu sou o Pedro Vulgo Goiaba No meio de canalzinho aqui na Twitch Jogo de tudo Jogo Estamos jogando Ouri Dois né Uma cast quase no final já Pessoal do Jarra Suprema São todos bem vindos Jarra Suprema Muito obrigado pelo seu host De coração Valeu pelo seu follow também meu querido Tchau 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 tem nada aqui nada aqui nada aqui um jovem bode, bom dia, bom dia quase 3 horas da manhã se estivéssemos muito seguros é assim que o ciclo continua sou eu na pintura aqui está faltando pedaços porque todas as coisas quebradas podem ser restauradas aqui protegem os espectros mais frágil o Jarrado Supremo falou em um lanche mas me deu fome agora tem nada para cá não 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 tem lá um bagulho lá já tem nada para cá não tá aqui o meu mic tá baixo o meu mic tá muito baixo Ah, o game tá mais alto Pera aí Vê se melhorou, mano Vê se melhorou É que é foda Eu jogo o pub Eu jogo o pub de O pub light Aí eu acabo deixando o som no talo Pra poder ouvir melhor Os passos dos caras Aí, ó, viu Descobrimos Aí eu esqueço de voltar ao normal, mano Sempre faço isso, véi Eu sempre esqueço de fazer isso, mano Valeu pelo Tóquio, Jala Suprema Valeu mesmo, show de bola, mano Obrigadão, véi Seja bem-vindo, meu querido E agora? Quando o salgueiro espiritual morreu Minha luz oscilou Agora estou novamente completa Eu sou o Seir O salgueiro nos espera a hora E precisamos ir Ainda tem o bichão lá Que eu preciso matar, né, mano O grito Eu sabia Eu sabia que havia O sofrimento Mano O... AAAAAA Claro, cara, aí é foda, véi Pegar aquele cantinho ali vai ser foda Ah, esse bicho aí é mais rápido que os outros Por causa da mãe Ai, sai, sai, sai Não aguento mais sofrer nesse jogo Tá muito bonito, tá bonito demais esse jogo É muito bem feito, na moral mesmo A arte desse jogo é espetacular Vai Ah, mano Eu tenho que fugir desse cara, será, velho Eu não posso teletransportar, não Eu tenho que fugir dele Ah, tem que fugir, né Vai, desgraça Mano, bom game aí, tô saindo aqui Beleza, Jarra Supremo Valeu pelo raid, pessoal do Jarra Supremo Sejam todos bem-vindos de novo Muito obrigado aí Vai lá, meu querido Sai, não Ah, esse bicho tá muito rápido, mano Olha Não pode, velho Por que é tão rápido assim, mano? Ai, caralho Muito rápido, velho Essa parte aqui é foda, mano Pô, ele ganha muita velocidade aqui, velho Ai, caralho 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 eu tô muito cansado velho eu tô muito cansado pra tentar passar boa saideira velho, vou tentar saideira senão vou deixar pra amanhã Sério rapaziada, eu tô muito cansado 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 todos os bosses pra jogar só esse esse é o final né mano 3 horas da matinha é a saideira se eu não conseguir passar nessa vou deixar pra amanhã tô com fome tô com sono eu tô muito cansado vai ai mano ele vai pro lado não chega rapaziada mas chega